Olá, segundo ano, como estão meus amores? Vamos lá? Olha só, quem está preparado aí? Aventa a mão aí para prover. Quem é que está preparado aí para aprender mais um pouco? Olha lá, nossa aula de hoje é na área de ciências humanas e o nosso tema é a influência da cultura afro no Brasil, tá bom? Então olha só, na aula passada nós falamos um pouco sobre a cultura afro, tá? Quando falamos de cultura afro, estamos falando aí da cultura da África e nós fizemos também uma retrospectiva histórica, não é verdade? Essa retrospectiva, a PRO falou, né? Como foi que os africanos vieram para o Brasil, né? Todo o processo aí que os portugueses fizeram para transformar esses africanos aí, né? Em pessoas escravizadas, a forma como eles eram tratados, enfim. Hoje, né? Sim, e na aula passada também vimos, né? Os traços da cultura deles, tá? Hoje nós vamos compreender como é que essa cultura dos africanos influenciou a nossa cultura, tá? Como o segundo ano já sabe também, a nossa cultura, tanto a nossa formação social, não é? Inclusive na nossa aparência, como a nossa cultura é formada através da junção de vários povos, tá? Então teve aí a influência dos indígenas, dos africanos, dos portugueses, de outros povos da Europa, enfim. Várias pessoas aí, vários povos diferentes contribuíram na formação da nossa cultura. Então agora nós vamos ver a influência dos africanos, né? Da cultura africana para a nossa cultura. Mas antes vamos fazer uma retomada da nossa aula anterior, tá? Então olha só, os africanos viviam na África, viviam na África e lá desenvolviu as suas atividades econômicas, certo? Então, é principalmente, né? A agricultura, a pecuária, mas lá na África não tinha, né? Só africanos que eram agricultores, não é? Não. Lá também tinham médicos, lá também tinham engenheiros, tá bom? Assim como hoje aqui no Brasil nós temos engenheiros, médicos, professores, lá na África era a mesma coisa, tá bom? Por que que a Pró tá fazendo questão de falar isso? Porque quando nós falamos que os africanos foram retirados contra a sua vontade, foram retirados da força da África para vir trabalhar, não é? Algumas pessoas podem pensar que ele já tá pró, mas é porque eles já lidavam com a terra. Claro que lá tinham as pessoas que lidavam com a terra, que lidavam com os animais, mas lá também tinha médicos, tá bom? Imagine, pegou lá um médico, né? A força contra a sua vontade de trazer aqui para o Brasil, ele não podia mais ser médico e agora ele era um escravo, tá? Ele não ganhava pelo seu trabalho e ele ainda era maltratado. Imaginem aí a situação, né? E outra coisa que a Pró falou, comentou com vocês, inclusive nós fizemos a localização ali da África no continente, não foi? E a Pró falou que a África, quando nós falamos África, nós não estamos falando de um país, nós estamos falando de um continente com vários países, então a África é muito grande, tá bom? Tem vários países e a Pró até deixou a dica que quem tivesse acesso poderia estar ali, né? Pesquisando quais são os países que tem ali na África, né? Poderia estar olhando ali no Google, tá bom? Os africanos foram retirados da força da África e vieram para o Brasil em navios negreiros, então eles foram capturados na terra deles, então olha a situação, na terra deles, eles foram capturados à força, tá? Foram presos, eram trazidos em navios negreiros em situações aí subhumanas, em porões. A Pró mostrou até uma imagem, não foi do navio negreiro, lá nos porões, principalmente ali os homens eram trazidos ali amarrados, acorrentados, porque a tripulação do navio tinha medo, né? Dos homens fazerem ali uma rebelião no meio do mar, certo? Principalmente porque eram homens, né? A maioria ali eram homens fortes, tá bom? E um detalhe que a Pró falou, reis, rainhas, princesas, todas essas pessoas também foram trazidas aqui para o Brasil, tinham pessoas aqui escravizadas que lá na África era rei, era rainha, era princesa, tá? Então, é uma situação muito triste, né? Olha lá, os africanos eram levados, né? Quando eles chegavam aqui ao Brasil, depois dessa viagem aí nos navios negreiros, eles eram levados para mercados de escravos onde eram vendidos. Então, eles viajavam aí de navio negreiro, né? Pelo oceano Atlântico, quando chegavam aqui eles iam para mercados de escravos e lá eles eram negociados, tá bom? Os africanos que eram mais jovens, mais fortes, eram vendidos aí por um valor maior porque eles tinham mais força para trabalhar aí na terra, tá? Já os africanos aí que eram, né, mais velhos, as crianças já eram vendidos por um valor menor. E as mulheres principalmente, né, trabalhavam nas casas ali servindo aos senhores e as senhoras daquela casa, fazendo o trabalho doméstico. Alguns também trabalhavam, né, na cidade grande, porque existiam também pessoas ricas que não moravam em fazendas. Elas moravam nas cidades grandes, mas elas também tinham ali, né, africanos escravizados, tá bom? Muitos africanos fugiram para quilombos, inclusive para alguns situados aqui na região de Feira de Santana, tá? Inclusive nós temos quilombos remanescentes aqui em Feira, não é verdade? Matinha dos Pretos, não é? Nós temos aí quilombos remanescentes, que são quilombos que já existiam desde essa época. Então muitos fugiram aqui, olha lá, para a Feira de Santana, certo? E quando a princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II, o imperador do Brasil, assinou a Lei Áurea, ela libertou os africanos da escravidão. Então a partir daquele dia em diante, os africanos não poderiam mais, era contra a lei, tá? As pessoas poderiam inclusive ser penalizadas por isso, quem continuasse fazendo os africanos de escravos. Então quem quisesse contratar um africano para trabalhar, deveria pagar pelo seu trabalho, que é o correto, como todo mundo trabalha, não é assim? Pronto, então a partir daquela data, os africanos tinham os mesmos direitos, tá? Das outras pessoas aqui no Brasil, certo? Mesmo depois de terem a liberdade concedida, muitos africanos ficaram sem trabalho e ainda considerados escravizados. Na realidade, os africanos, eles perante a lei, realmente eles não poderiam, né? Continuar sendo chamados de escravos, sendo tratados como escravos, não era mais permitido. No entanto, a questão ali do racismo, do preconceito e da discriminação na época, algumas pessoas ainda consideravam como se eles fossem escravos. Então, muitos ficaram sem trabalho, porque muitos fugiram logo das fazendas. Quando eles conseguiram a liberdade, não queriam mais ficar ali nas fazendas, porque eles eram muito maltratados, tá? Então não quiseram ficar ali. Muitos foram lá para as cidades grandes, tá bom? Só que quando chegou lá, eles não conseguiram emprego. O governo, na época, não acolheu esses africanos, não ajudou, tá? Eles não foram indenizados pelo tempo que trabalharam ali como escravos, né? Então não receberam nenhum dinheiro por isso. Eles não tinham onde morar e eles não conseguiam emprego, porque ainda havia uma discriminação muito forte, como se eles continuassem sendo escravos, tá bom? Olha lá. Então, o Brasil é considerado o país mais preto depois da África. Certo? Então, depois ali do continente africano, onde a maioria das pessoas ali são negras, né? Então o Brasil é o país que é considerado o país mais preto depois da África. Certo? Por que, pró? Por ter recebido um grande número de africanos escravizados, o Brasil é o país que tem o maior número de pessoas pretas depois dos países africanos. A Bahia é o estado que possui a maior parte da população preta do Brasil. Então, olha lá. E observem que a nossa cultura aqui na Bahia, agora a gente está falando de Bahia, está fazendo um recorte aí da Bahia. Observem que nós temos muita coisa, muito traço da cultura africana na nossa cultura. Então, por exemplo, quem é que já comeu o acarajé? Levanta aí a mão para prover. O acarajé. Deixa eu ver. Ah, eu também gosto muito de acarajé. Bom, essa questão, por exemplo, pessoal, do acarajé, vocês já sabem, não é que o acarajé é um prato que foi ali criado pelos africanos. O acarajé é um prato africano, assim como o abará, que também é vendido ali no tabuleiro da Baiana, o vatapá, o caruru, que acompanham ali o próprio acarajé, o próprio abará. Certo? Então, hoje a gente tem várias baianas, não é verdade? Principalmente, né? Principalmente, não que nós não tenhamos aqui em Feira de Santana, mas principalmente em Salvador, né? Que tem muitas praias, então tem muitas baianas lá em Salvador, não é? E aí é um costume do baiano comer o acarajé. A grande maioria aí gosta de acarajé. Certo? Então, ó, é um traço aí da cultura africana, tá bom? Bom, agora nós vamos falar um pouco, né? Sobre a cultura africana e aí a pró já vai dizendo também de que maneira a cultura influenciou aqui na nossa cultura aqui no Brasil, tá? Então, olha lá. Já vimos que a nossa cultura tem muitos traços da cultura africana. Vamos relembrar quais são? Então, olha lá. Cultura afro-brasileira, tá? Quando eu digo afro-brasileira, eu tô falando que é a cultura brasileira, que tem várias influências, ó, da cultura africana. E eu vou dizer que eu gosto de tudo que tem aqui, viu? Segundo ano, olha lá. Então, alguns pratos que nós consumimos aqui no Brasil são de origem africana, certo? Esses pratos, né, os africanos faziam aqui na época que eles ainda estavam escravizados, tá bom? Então, quais são esses pratos, Pró? O xinxin, tá? O vatapá, o acarajé, o caruru, o sarapaté, o apamonha, o munguzá. Então, são pratos que os africanos faziam, não é? Quando eles estavam ali nas fazendas, trabalhando ainda como escravos, certo? E olha lá a foto da nossa panunha, que delícia. A gente costuma, né, comer muito aí na... Principalmente, não que a gente não coma em outras épocas, mas principalmente aí na época das festas juninas, certo? Então, é uma iguaria, é um prato de origem africana, certo? Olha lá, algumas máscaras africanas que eu já vi muito, né, Essas máscaras aí sendo utilizadas aí até para enfeitar, né, ambientes. Então, o que é que significam, Pró, essas máscaras, ó? São adereços utilizados em cerimônias e rituais. Elas têm uma importância religiosa, mística, espiritual para o povo, né? Diversos povos africanos. Para cada etnia, as máscaras possuem significados próprios e são utilizadas em diferentes celebrações e rituais. As máscaras podem ser usadas como agradecimento, olha lá, por boas colhetas, abundância e prosperidade, resolução de disputa, vitória em guerras e conflitos. Ela também representa, né, o uso e costume das tribos africanas. É um objeto de arte funcional e expressam, ó, muita sensibilidade, porque, ó, lembram rostos, né? Podem simbolizar valores morais como humildade, perseverança, coragem, força, sabedoria. Certo? Então, olha lá. Segundo ano, as máscaras africanas, elas têm um significado até mesmo espiritual, não é? Para os africanos. E como é que isso ficou aqui na nossa cultura, na cultura do Brasil? Nós utilizamos, né, as máscaras ali como objeto de decoração. Então, a gente vê, né, tem lugares que tem aí, ó, esculturas aí de máscara africana, certo? Olha lá. Nós também temos aí uma influência nos ritmos musicais, tá? Então, vários ritmos musicais que tocam aqui, né, principalmente aqui na Bahia também a gente tem ritmos musicais que tocam aqui, são de origem africana. Então, ó, o maracatu que toca, é um ritmo, né, típico aqui do Nordeste, tá bom? É de origem africana. O afoxé, o afoxé, que é muito presente, principalmente no Carnaval de Salvador. A gente tem blocos afros, né? Por exemplo, o Filhos de Gandhi é um bloco de afoxé, não é verdade? A congada, o axé music, olha lá, o axé, o axé aí que a gente vê vários artistas aí cantando, não é verdade, Ivete, Luiz Caldas, então, que é um ritmo muito tocado aqui na Bahia, né? A Bahia aí que é considerada o berço do axé. Por quê, pró? Porque é um ritmo de origem africana e como nós temos aqui na Bahia uma influência muito forte da cultura africana, então, a gente também tem essa influência aí na música, tá? O machixe, tá? O lundu, que é um ritmo que é ali bem tradicional na região norte do Brasil, lá no Pará, principalmente, tá bom? Então, são ritmos que vieram aí da África, que os africanos, né? Trouxeram e deixaram essa contribuição para a nossa cultura. Nos instrumentos musicais, nós também temos, ó, instrumentos que vieram aí, né? Da África, tá? E nós adotamos aqui na nossa cultura. Então, ó, a imarimba, tá? O atabaque, olha lá os atabaques. Nós temos a cuica, o tambor, o agogô, o recorreco, alguns tipos de flauta, tá? Então, olha lá, todos esses instrumentos aí são instrumentos de origem africana, tá bom? Que nós adotamos aqui na nossa cultura também, certo? Já fazem parte aí da nossa cultura, tá bom? Temos também algumas músicas infantis, tá? Eu tenho certeza que você já conhece essas músicas aqui. Então, Boi da Cara Preta e Nananeném. São músicas também infantis que são de origem africana. Então, Boi da Cara Preta, né? Que é Boi, Boi, Boi. Boi da Cara Preta, né? E o Nananeném. Nananeném. Que a cuica vem pegar. Então, são músicas que eu conhecia, ó, desde criança que eu conhecia. E o que a gente não sabia ainda. São músicas que foram os africanos, né? Que trouxeram lá da África, tá bom? E nós adotamos aqui também na nossa cultura. Além disso, nós também temos algumas lendas, tá? Pró, o que é uma lenda? A lenda é uma história que nós não temos certeza se aconteceu ou não. No entanto, algumas pessoas preferem acreditar. Acham que realmente, né? Aconteceram e respeitam a lenda. O que a gente tem que fazer é, nessa situação, quem acredita, né? Continuar acreditando. Quem não acredita, respeita quem acredita, tá bom? Então, olha lá. Várias lindas brasileiras são de origem africana. Então, por exemplo, ó, Negão do Caixão, O Negrinho do Pastoreio e O Negro d'Água. Então, são lendas, tá bom? De origem africana, de origem africana que foram adotadas aqui. Então, são lendas agora chamadas de Afro-Brasileiras, certo? A Pró trouxe a lenda do Negrinho do Pastoreio para ler para vocês. É uma lenda bem conhecida. Nós costumamos falar muito nessa lenda, principalmente aí na época do folclore, né? Porque tudo que faz parte da nossa cultura é relembrado aí no dia do folclore. Não é verdade? Então, é muito comum a gente fazer aí a leitura de várias lendas. E uma das lendas mais famosas aí na época do folclore é justamente a lenda do Negrinho do Pastoreio, tá? Então, vamos fazer aí a leitura. Negrinho do Pastoreio. A lenda do Negrinho do Pastoreio faz parte do folclore do nosso país e é muito contada na região sul. É de origem africana, pois veio para o país na época da escravidão. Conta a lenda que um senhor de engenho mandou um filho de escravo pastorear alguns animais novos que haviam sido comprados. O menino foi de boa vontade conseguindo reunir os animais sozinho e levá-los para o curral da fazenda, embora fosse mirrado, pequeno e magrinho. O feitor, que era malvado, percebeu que estava faltando um cavalo e castigou o menino. No outro dia, mandou que o negrinho fosse buscar um animal que havia deixado para trás. O menino assim o fez, mas o cavalo era muito forte e arrebentou a corda, sumindo novamente. O moleque, sem saber o que fazer, voltou para a cinzala sendo castigado novamente. Como se isso não bastasse, o feitor deixou o menino perto de um formigueiro. Ao amanhecer, o negrinho estava curado das marcas das feridas e não havia levado nenhuma picada das formigas. Uma imagem de Nossa Senhora estava ao lado do menino, consolando, e o animal fugitivo também havia voltado. O feitor se arrependeu, pediu perdão, e o negrinho do pastoreio foi embora, montado no cavalo fujão. Dizem que, ao perdermos um objeto, devemos fazer uma oração ao negrinho do pastoreio, pois ele traz objetos que foram perdidos aí de volta. Tá bom? Então, essa é a linda do negrinho do pastoreio. Ela fala aí de um menino, era uma criança africana que foi feita de escrava, certo? E ele foi fazer um trabalho que era um trabalho de adulto. Até porque, nós já falamos sobre isso, não é segundo ano que criança não trabalha. Então, mas nessa época aí, infelizmente, até mesmo as crianças tinham que trabalhar, tá? As crianças africanas também tinham que trabalhar. E por ele não ter conseguido executar aí essa atividade, ele foi castigado, certo? E aí, reza a lenda que ele fugiu aí, né, em cima do cavalo, certo? E que ele ajuda a encontrar objetos perdidos, tá bom? Uma outra influência aí que nós temos é na moda, né? A moda afro-brasileira. Eu quero que vocês observem essa imagem. Vocês já viram alguém vestido assim ou de forma parecida? Porque observem, né, que as roupas, ó, são bem coloridas, tá? Existem também motivos, né, africanos, que nós chamamos aí de tribais. Na verdade, observem os adereços da moça que está aqui na imagem, tá? Então, são traços aí da moda africana que fazem parte da nossa moda aqui no Brasil. Então, quais são esses traços? Tecidos com cores fortes, com padronagens florais e motivos africanos, as cangas, e um traço muito importante aí na moda, certo? Africana, que a gente vê muito aqui no Brasil, é a questão, ó, do turbante. Tanto que a gente vai falar dele separado, porque o turbante tem uma outra importância, né, além da moda, ele tem uma outra importância, certo? Então, o turbante é um adereço religioso que foi incorporado à moda brasileira. Olha ele aqui, vamos falar aí sobre o turbante. O turbante podia indicar a origem, né, a tribo ou a casta da pessoa, identificar a religião ou a posição social. Isso lá na África, tá bom? Os turbantes também simbolizam a resistência da mulher negra e tem ligação estreita com rituais religiosos de matriz africana, tá? Só que aqui no Brasil, nós também adotamos o turbante como parte, né, da vestimenta independente, né, se as pessoas que vão usar, se elas fazem parte até da religião de matriz africana ou não, muitas pessoas usam porque acham bonito, tá bom? Porque já faz parte da nossa cultura também, certo? Então, mas o turbante, ele tem um significado, né, para os africanos, principalmente, ele tem ali um significado, ele não é só um adereço, certo, de moda, tá bom? Temos também aí, ó, as religiões afro-brasileiras, então, é uma outra marca, né, que são as religiões que vieram da África e foram adotadas aqui pelo povo brasileiro, então, nós temos aí, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, então, são religiões de matriz africana que se difundiram aqui no Brasil e foi adotada aí pelos brasileiros, certo? A PRO agora, olha lá, trouxe um vídeo para vocês com uma lenda, tá? E aí, agora, a PRO quer que vocês ouçam com muita atenção, tá? Oi, pessoal, eu sou a Ayo e vim contar para vocês a lenda sobre o tambor africano. O MUNDO DE HISTÓRIAS Conta a lenda que certo dia alguns macacos de nariz branco na África planejaram trazer a lua até a terra, porém, não sabiam como fazer para chegar até a lua e trazê-la para baixo, até que o menor dos macacos teve uma ideia, o plano era subir uns nos outros até alcançarem, colocaram o plano em prática, subiram uns nos outros e chegaram até o céu e, por fim, o pequeno macaco conseguiu tocar na lua, mas antes que conseguisse puxar a lua para a terra, a pilha de macaquinhos não suportou e cedeu. Todos caíram, menos o macaco pequenino, que ficou agarrado à lua. A lua, então, segurou-o pela mão e achou a cena muito engraçada. Tornaram-se amigos e a lua deu-lhe de presente um tambor branco, que logo o macaquinho aprendeu a tocar. O tempo passou e o macaquinho começou a sentir cada vez mais saudade de sua família e amigos lá embaixo na terra. Sentia a falta também das árvores e bananeiras que deixaram para trás. Assim, resolveu pedir à lua para que o ajudasse a voltar à terra. Com uma expressão intrigada, a lua lhe perguntou Por que você quer retornar para lá? Não está feliz aqui? Não gosta do tambor que eu lhe dei de presente? O macaquinho então explicou que amava seu presente e que apreciava a companhia da lua, mas que sentia muita falta de sua família e de seus amigos e das árvores lá da terra. Então a lua ficou com muita pena do macaquinho e lhe prometeu ajudar, com uma condição. Não toque o seu tambor antes que chegue lá embaixo. Mas, quando tiver chegado à terra e seus pés estiverem tocados no chão, toque o tambor com toda a força para eu ouvir e então cortar a corda. Assim, você estará livre. O macaquinho prometeu à lua que faria conforme a lhe dissera. Prometeu que só tocaria o tambor quando chegasse à terra. A lua começou a descer no macaquinho sentado sobre o tambor e amarrado numa corda. Mas, no meio do caminho, ele o leva para seu tambor e não pôde resistir. Começou a tocar bem de leve para que a lua não o ouvisse. Mas, acontece que o som do tambor, mesmo que muito baixo, chegou até a lua. E ela pensou, o som do tambor, o macaquinho chegou à terra e assim cortou a corda. O macaquinho começou a cair e cair até que atingiu o chão. Uma menina que estava por perto o viu caindo e correu para ajudar. A queda havia sido muito alta. E o macaquinho, disse a menina, isso é um tambor. Prometa que entregará os homens desse país. Eu prometo, disse a menina. Ela correu mais rápido que suas pernas deixavam para contar aos homens de sua terra o que havia acontecido. Slim entregou o tambor. Começaram a tocar o seu curioso instrumento e aos poucos mais e mais pessoas chegaram para conhecer o que fazia aquele som tão diferente. A partir desse dia, os homens começaram a construir seus próprios tambores e o instrumento se espalhou por toda a África. Até hoje, o tambor africano é tão tradicional e querido entre o povo que é usado em todas as ocasiões. Legal, né? Agora contem essa lenda para toda a sua família e seus amigos para que todo mundo conheça ela. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, perceberam ali segundo ano foi uma lenda que a Pró trouxe falando aí sobre como segundo a lenda surgiu ali o tambor africano, né? Falando e aí a gente a Pró trouxe essa lenda porque lembrando que o tambor é um instrumento africano que veio aí como costume para o Brasil e nós adotamos, né? Então, é um instrumento também que faz parte da nossa cultura, certo? Então, aí a lenda fala dos macaquinhos que queriam chegar à lua, né? Eles fizeram ali uma pilha um dos macaquinhos conseguiu chegar mas não quis ficar estava com saudade dos seus amiguinhos na terra a lua mandou, né? Fez ele descer só que ele tocou o tambor antes da hora ela cortou a corda o macaquinho morreu e uma menina pegou o tambor e apresentou para todos, né? Bom mas continuando o povo africano também foi essencial tanto na nossa formação cultural como na formação social do Brasil, tá? Então, tanto nós temos traços culturais, né? Mas temos traços aí na sociedade então observem por exemplo, né? As imagens como nós brasileiros também temos traços, né? Até mesmo físicos certo? Aí do povo africano, né? E isso se deve a grande quantidade de africanos que vieram para o Brasil tá bom? Segundo ano mais uma vez sou em prazer estar aqui com vocês eu espero que tenha sido um momento de muita aprendizagem, tá bom? Já sabem qualquer dúvida anotar e perguntar para trocar ideias com os coleguinhas, tá? Ó beijo até a próxima aula tchau, tchau